Olá a todos pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Universal Digital Online se você é novo aproveite deixando o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar este vídeo com quem também precisa ou quem tem interesse, então como vocês poderão ver aí no primeiro título o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os bancos angolanos que emitem cartões Visa ou Mastercard, isto é cartões de crédito ou débito da rede Visa ou Mastercard, então pessoal não vamos aqui citar todos os bancos angolanos tipo todos os bancos que existem em Angola não simplesmente citar os bancos angolanos que fazem emissão de cartões de crédito débito da rede Visa ou Mastercard, muito bem vamos começar aqui com o banco angolanos de investimento que é o banco BAE, o banco BAE atualmente está fazendo a emissão de cartões de crédito débito da rede Visa, então se tu tiver desinteresse se dirija a um banco mais próximo de si que é o banco BAE, um dos bancos que fazem emissão de cartões de crédito débito Visa a fim de adquirir seu cartão de crédito, muito bem vamos passar para outro que é o banco BAE que Angola, o banco BAE também é um dos bancos angolanos que atualmente está a fazer emissão de cartões de crédito débito Visa, se tiver desinteresse é só se dirigir a um banco BAE que Angola e fazer a solicitação do seu cartão de crédito débito da rede Visa para fazer suas compras, vamos avançar aqui para um outro banco, desculpem lá, o banco Sol Angola, o banco Sol também é um dos bancos angolanos que está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa e rede Mastercard, os cartões da rede Mastercard são cartões não pré-pagos, simplesmente cartões que você carrega com um determinado valor e faz a compra e cartão logo fica descartado, já não poderás usar, agora só o cartão Visa do banco Sol, o pré-pago tu podes fazer carregamento e tudo mais, agora sobre o banco de comércio angolano que é o banco BCA, tem muitos bancos angolanos que uns bancos angolanos que está fazendo emissão de cartões de cartões de crédito débito da rede Visa, então se tudo tiver te interesse, faça se dirigir a um banco BCA e fazer a solicitação do seu cartão, se esqueça de levar o requisito, mas antes ligue e solicite a linha de apoio para saber sobre o requisito necessário. Vamos soltar para um outro banco que é o Banco Econômico Angola, que está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa, então se tu também tiver te interesse, faça se dirigir ao banco Banco Econômico e fazer a solicitação do seu cartão. Vamos soltar aqui para um outro banco que é o Banco de Fomento de Angola, que é o Banco BFA. O Banco BFA, pessoal, também é um dos bancos atualmente que está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa. Vamos soltar para um outro banco que é o Banco Caixa Geral Angola. O Banco Caixa Geral Angola é um dos bancos angolanos que também atualmente está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa. O outro banco é o Banco Milênio Atlântico. Pessoal, o Banco Milênio Atlântico não dispõe de cartões de crédito, ou seja, está atualmente fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa, mas não são cartões pré-pagos. Então, se tu quiseres um cartão pré-pago melhor, se dirigir a um outro banco. Muito bem, o outro banco que consta na nossa lista é o Banco Finibanco Angola. O Banco Finibanco é um dos bancos angolanos também que atualmente está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa. O outro banco é o Banco Standard Bank Angola. O Banco Standard Bank Angola atualmente também está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa. O outro banco que temos aqui é o Banco Kev Angola. O Banco Kev, segundo as minhas pesquisas, atualmente também está fazendo emissão de cartões de crédito débito da rede Visa. E para terminar, temos aqui o Banco Kev Angola. O Banco Kev Angola pessoal é um dos bancos que recentemente abriu a sua linha de cartões de crédito débito, mas não da rede Visa, mas sim da rede Mastercard. Então, se tu também tiver de interesse e fores a outros bancos e te disserem algo que não vai de acordo a tuas ideias, né? Se dirige ao Banco Kev Angola a fim de adquirir o teu cartão de crédito ou débito para fazeres as tuas operações. Muito bem pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha com quem tem interesse e quem gostaria de saber sobre isso. Tamo juntos. Obrigado. Universidade Digital Online. Universidade Digital Online.